He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Pula! Já estou powerwolf! Powerwolf não, véi! Covid não! Porra, aqui tá foda, meu irmão! Aqui tá foda! Aqui tem fogo que anda! Aqui tem o capeta que não aceita cruz! Aqui tem um bagulho doido mesmo, véi! Tem jogador ruim! Também! Tem tudo aqui, Mac! Tudo que não presta, né? Tudo que não presta! É a festa serena! Pronto, agora fodeu! Que cara professor! Não sei não o que é que o senhor tá falando! É que na verdade é um cone vestido de... Deu com a minha aqui, Sam! Não! Quero te ajudar! Fala, Marcela! Fala! Quando você for mandar mensagem Me marque no comentário Que aí eu consigo ver A peste de um nome laranja! Aí eu consigo ler a porra da sua mensagem! Mas sem isso não dá pra ver não! Porque não é só você que manda mensagem nessa merda não! Todo mundo me marca, véi! A galera que me marca eu consigo ler, eu consigo acompanhar Tento dar uma moral! Mas na fala bota a mensagem solta! Aí eu vou ver como! Tá bom! Calma aí! Porra, o gato é o... É o mínimo de noção do bagulho! Ei! 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 Eles me comentaram! Eles me comentaram! O cara jogando, caralho! Vai tomar no cu! Caralho! É, Marcela! É louco! Ser mulher nessa hora não... Não lhe atribuiu nada de bom não, filha! É! Que nada, Marcela! Tu recebe pica, não vai receber uma esculhambação! Falta o clope! É o clope pra defender! Caralho! Caralho! A buceta, vai! Rapaz, se o clope tivesse aqui, ele ia ficar bolado, viu? Ele ia sair! É só digitar arroba e bota o meu nome aí, véi! Perdeu uma inscrita, cê tá ligado, né? Ganhou 15. Já já faz um vídeo... Aí os fascistas do YouTube... O cara perguntou se tu escuta blá de guarda... Aí é foda! Não vou nem responder, véi! Dois likes, mano! Boa! Tá ótimo! Tá ótimo! Fala, Felipe Diniz! Aí, diga aí! Olha aí, a gente tá com 915 likes... Pega o cara! Ele não pega o cara! Que dificuldade do caralho de pegar o cara, meu irmão! Você quer pegar o cara? Não! O mob lá! Pegar o mob! Que filho de rapariga! Hoje de cedo já foi possuído, já! Pronto! Agora eu vou botar o... O golpe da varredura! Vou botar pra roubar esses filhos de rapariga agora! A varredura! Uau! É! Agora é varredura pra se roubar, meu irmão! Quero nem saber! Eu imaginava! Ó logo, ó bicho! Eu imaginava realmente! Saiphone X eu curto pra caralho, amigo! Que é muito bom! O ombro tá melhorando, filho! O ombro... De onde você vai? Que eu vou varrendo! O ombro tá... É, mais ou menos isso aqui, ó! Quando eu pular, o bagulho pega pesado! Vai varrer até os pés da tua mãe pra ela não crescer mais! Ah, porra! Pantera não curto não, velho! É... Sim, meu amigo! Mas diga aí, maçada! Que que você queria colher pra... Quer colher a sua mensagem aí? Vá! Não me irrite, não! Mas que o pessoal não entende, né? Você tá jogando... Quatro horas olhando... Porra! Isso, amigo! Ele não pega o cara não, porra! Ele não pega o cara não, porra! Isso! 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 Dá o grab, filho de quenga! Dá o... Isso! Acerta o cara! Vai tomar no cu, meu irmão! Agonia do caralho! Vamos lá. Não tenho nada! Não co, tá bom! Vamos lá! Vá, vá, vá! Mata! Calma, vá, vá! Certo! Calma, vá, vá! Calma, vá, vá! Calma, vá, vá! Calma, vá, vá! Calma, não, vá! Calma! Calma, vá, vá! Calma, vai! Mata! dá like aí pessoal isso aí quem falou era a tua mãe eu pô tava aqui que ia fazer arroz e é isso aí rapaz você já foi imitar o ramonho lá fala galera aqui é o ramonho e aí tô começando mais uma série de vídeos dessa nova série de vídeos que eu tô criando agora e o jogo de hoje é Metal Gear Solid Metal Gear Solid foi uma grata surpresa para mim porque eu não esperava nada do jogo na verdade o meu jogador CD de Dragon Quest estava quebrado quando fui na loja trocar eu vi desconhecido Metal Gear Solid na época estava lançando controle analógico com vibrador vou ver a mensagem da Marcelo aqui velho porque tá foda meu agonia do caralho xinga xinga da porra vai tomar no cu cadê velho o que você acha de treta entre Gentile e a puta do Rosero que ele cuidou vai para casa do caralho que ninguém paga meu salário naquela porra olha a pergunta tá ligado vai tomar no desculpa velho qual é a pergunta então diga aí mete o pau aí dentro a moda já foi não a paz que que sensacional essa noite velho nada disso Anderson Gomes aí dentro faz um cara que não apareceu hoje foi o Aldo Galdino velho aquele careca sujo eita caí filha da puta meu irmão é foda velho o pessoal do Galdino apareceu não há live não é lá eu não aconteceu foi tá porra tudo rimou para no como você levou o cara é muito bom o pau no cu não é rima comi você e suas primas minhas 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 boletas como topar pelo cu também pela buceta a porra aí esse cara tá fó mas demorou cinco minutos para pensar em uma tá ligado porque eu tô assistindo ele cara eu tô assistindo ele tô lendo as perguntas então o delay ela é muito grande por aí o hiato o hiato saúde ele é muito a cutscene cala a boca e não